Opa, oma, ola Estava escrito no sal Opa, oma, ola Opa, oma, ola Opa, oma, ola Estava deitado na cama Olhando para o sal Através da janela O céu estava azul E as brancas nuvens tão belas E via nuvens formarem as palavras Opa, oma, ola Opa, oma, ola Opa, oma, ola Estava escrito no sal Opa, oma, ola 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 Oba, oba, olá Oba, oba, olá Oba, oba, olá Tava escrito no tal Oba, oba, olá Oba, oba, olá Oba, oba, olá As vocas ficavam As consoas desmudavam E as palavras formavam Oba, oba, olá Oba, oba, olá Oba, oba, olá Tava escrito no tal Oba, oba, olá Oba, oba, olá Oba, oba, olá É a terra girando É a natureza ensinando É sinais enviando É grande o poder Que poder ler O que as nuvens Podem escrever Eu posso não entender O que pode significar Mas todos juntos Podemos pensar Oba, 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 olá Oba, oba, olá Oba, oba, olá Oba, oba, olá Tava escrito no tal Oba, oba, olá 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 Oba, olá Amém.